Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você que vai realizar, que vai prestar o concurso do FMT, estudar conosco, agora o curso presencial, é isso mesmo. Além das opções online que nós já temos disponíveis para a galera, nós aqui da LAConcurso, devido a grande procura, grande aceitação do nosso trabalho aqui na cidade, em Cuiabá, todo mundo sabe que a LAConcurso é uma empresa cuiabana, o pessoal pensa que é de São Paulo, papo reto com vocês, vamos fazer agora o que? O nosso curso presencial. São duas turmas que nós estamos disponibilizando vagas, vagas limitadas, porque estamos seguindo todas as normas sanitárias e nós tivemos que reduzir o nosso espaço entre os alunos para poder atender toda a demanda. Primeiro, é um cargo de conhecimento, um curso de conhecimento básico para todos os cargos. Então, aqui vocês terão aula de língua portuguesa, terão de informática e conhecimentos diversos, 100% conforme o digital. Lembrando que a data da prova é dia 22 do 8, as inscrições estão abertas até o dia 22 do 7, do primeiro dia 22 do 7, e a banca é a banca própria da UFMT. Professor, quanto custa esse curso? Apenas 10 parcelinhas de R$ 50,00. Você vai ficar super competitivo para o concurso. Quantas horas? 51 horas efetivas de sala de aula. É isso mesmo, ou seja, 17 encontros de 3 horas. Por que eu bato nessa tecla? Porque, infelizmente, nós temos algumas escolas no mercado que colocam lá 30 horas. Só que são 30 horas de 40 minutos. Em cursinho não cabe isso. Isso aí vai lá para o ensino médio, ensino fundamental, que é a hora do professor. Aqui não, aqui é competitividade, aqui o aluno e nós aqui da coordenação queremos aulas de 60 minutos. Com certeza, 51 horas efetivas do curso básico, você vai ficar muito competitivo. Ah, professor, eu não posso ir na aula tal dia. E aí, perdi a aula? Não, nós vamos gravar todas as aulas, editar e colocar na sua área do aluno para você assistir em outro momento. O horário das aulas são as 19 horas, até as 22h15. Aulas nas segundas e terças. Segundas e terças, eventualmente uma quarta-feira. A gente já está falando para vocês essa informação. Agora o curso de assistente administrativo. Primeiro, assistente em administração, aula de segunda a sexta, o mesmo horário. Tudo permanece, tudo a mesma coisa. Início, dia 1º do 7, tá? O investimento, apenas, apenas 10 parcelinhas de R$ 85,00. Você vai fazer o curso completo, atualizado, competitivo para o concurso da UFMT. Gente, é federal. É um cargo federal. É o sonho de muita gente. Então, eu peço para vocês aí que vocês estudem, que vocês se matriculem. Hoje em dia, nós temos a pandemia, uma estabilidade muito grande. Ainda dá tempo de estudar. Vem estudar conosco que você não vai se arrepender aqui na LAConcurso. Professor, quem são os professores? Estão aqui, encontros, conhecimento básico, língua portuguesa, bodão, 6 encontros de 3 horas, 18 horas. Informática, 5, João Kleber. Detalhadamente, olha a transparência aqui dos encontros. Com isso aqui, eu tenho certeza, tá? Então, aulas aqui estão erradas de segunda a sexta-feira, tá? Você tem certeza que você vai ficar super competitivo, né? Conhecimentos específicos. Aqui, ó, completasso de acordo com o edital. 19 encontros de 3 horas com os melhores professores daqui de Cuiabá. Não tem como o aluno aí ficar mais competitivo em um cursinho como aqui na LAConcurso. Grande isso para vocês. Quer, está duvidando? Vem aqui, vem conversar com a gente. Eu estou lá na LAC todos os dias, à tarde, né? Vamos lá, vamos ter um papo lá, tomar um cafezinho, né? Você vai ter a opção de assistir online, como disse para vocês. As aulas serão gravadas e editadas, né? Editadas, você poderá assistir quantas vezes quiser, na hora de desejar, até 30 dias após aí a realização da sua prova, né? Edital publicado. Professor, eu quero fazer matrícula. É muito simples. Está aqui, nosso contato, né? Demos prioridade para o atendimento do WhatsApp. Temos lá o Robert, nosso supervisor do atendimento. Tenho certeza que irá te atender da melhor forma possível, né? A LAConcurso está no Bosta da Saúde, perto do Hospital São Mateus. Uma área com amplo estacionamento, fechado, seguro aí, que vai proporcionar para você a melhor experiência possível. Bacana, meus amigos? Então, estão aí. Vem. Então, o recado está dado, o convite está feito. Vem estudar conosco. Vamos lá. A gente vai fazer de tudo para que você não se arrependa. Vamos fazer de tudo para você ser aprovado nesse concurso. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.